Música Fiquei alguns dias na casa do Lucas do canal Tuco Imperial Estava lá também com o Matheus Kays do canal Matheus Kays E aproveitei minha estadia na casa do Lucas Para pegar o patinete dele, para fazer um vídeo para vocês E mostrar um pouco mais sobre esse patinete da Xiaomi E a Xiaomi é realmente impressionante Ela pega as coisas, fabrica, desenvolve e faz sucesso de qualquer forma Porque a Xiaomi vende bom e barato Então vamos lá conferir mais detalhes desse patinete Antes de mais nada, já deixa aquele like para fortalecer o vídeo Vamos lá E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone Como vocês podem ver, estou com um acessório aqui totalmente novo Não tem nada relacionado a smartphones Embora o canal seja focado em smartphones Mas estou trazendo aqui um acessório, um veículo, um pequeno veículo da Xiaomi Porque tudo que a Xiaomi inventa, resolve desenvolver Sempre dá certo e é um acessório que tem muita gente interessada Tem muita gente comprando aí no Brasil afora Embora o preço seja um pouco elevado Mas é um acessório muito interessante É o patinete elétrico da Xiaomi E ele é muito interessante pessoal Porque ele não é pesado, vocês conseguem carregar ele tranquilamente E além disso, além de ser pesado e você conseguir carregar ele tranquilo Ele tem um botãozão aqui para fechar Deixa eu mostrar aqui para vocês mais de perto Ele tem uma chavinha de trava aqui, você puxa para o lado Puxa essa chavinha para baixo Você consegue fechar E ele tem uma chavinha aqui de proteção Que trava Deixa eu tentar mostrar aqui Pronto Travou aqui no fundo Não sei se vocês conseguiram pegar bem aí Mas ele fica tão seguro que você consegue Transportar ele com uma mão só Olha só E aí é tranquilo E leve E vocês provavelmente vão perguntar onde é que recarrega Aqui embaixo é a bateria dele Que consegue Uma autonomia de 25 km aproximadamente A velocidade máxima dele também é de 25 km aproximadamente Ele tem uma tampinha aqui Que você usa para plugar o carregador Uma borrachinha aqui Vermelha Ele tem um tripézinho para deixar ele em pé também Olha só Enfim Aí está Esse acessório Agora eu vou dar uma andada nele Para vocês verem como é que funciona o negócio Vamos lá E olha só pessoal Como é que você inicializa o dispositivo Você pressiona esse botão e liga Assim como acontece na maioria dos smartphones Depois de ligado Você pode pressionar mais uma vez esse botão aqui Para ligar a lanterninha Porque vai por mim Essa lanterninha ajuda muito durante a noite Você pressiona uma vez Ela liga Está vendo Ligou a lanterninha De noite faz a maior diferença isso aqui Você pressiona de novo Ela desliga E é basicamente isso Inclusive pessoal Tem outro detalhe Que eu queria passar aqui para vocês Que provavelmente vai ser Um questionamento de vocês O tempo que leva para recarregar Que é de aproximadamente 4 horas De 0 a 100 Leva esse tempo aí 4 horas Eu considero até que é um pouco rápido E outra coisa Vem dois pneus reserva Porque o pneu é bem borrachado É bem confortável Então ele não fica trepidando No asfalto por exemplo Então vem dois pneus reservas E vocês também podem comprar Separadamente através da loja online Da Xiaomi Ou qualquer outra loja online Dependendo da sua necessidade Agora vou andar para vocês verem Como é que funciona Bom pessoal É basicamente isso Depois que o dispositivo O patinete está recarregado Basta você pressionar aqui E ele já está ligado É muito simples A partir daqui Você dá um impulso Logo de saída Assim E aí Usa o acelerador Mostra outro detalhe aqui para vocês Aqui é o acelerador Depois que você dá um impulso Você aperta aqui E ele começa a andar Por segurança Ele não funciona Quando está parado Olha só Está vendo Mas a partir do momento Que eu dou um impulso aqui Já funciona Que isso Isso aí é a tapagaia Filho 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 Ok pessoal, então essas são algumas das características do patinete da Xiaomi. E aí você vai perguntar onde é que eu posso comprar, se eu quiser comprar, onde é que eu posso comprar o Anderson? Bom, vocês têm duas opções de compra, vocês podem comprar através da loja online da Amazon Brasil, que é a loja que a gente sempre recomenda aqui. Você não vai esperar o patinete chegar de outro país, já está no Brasil, já tem estoque no Brasil, vocês podem comprar através dos links que eu estou deixando na descrição do vídeo. Vocês também podem comprar através da nossa loja parceira, uma loja física que é localizada na Avenida Paulista Speed Cell. O link do Instagram da loja está aqui na descrição do vídeo, com mais informações sobre o endereço da loja, ok? Então é basicamente isso. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!